Ah, sou o Golem de ferro, vou cuidar dessa vila aqui, é isso aí. Oi Golem! Oi Golem! Oi Golem! Oi Golem! Oi Golem! Olá Golem! Oi Golem! Que foi? Cara chato! E você tá olhando o que? Eu nasci! Eu nasci! Ai meu Deus, vocês são uns doidos, eu sei. Oi, eu sou o Golem! E eu sou a Ju, e é a gente que grava as dublagens aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado demais, não esquece de deixar muito like, porque isso dá muito trabalho pra gente dar like e se inscreve no canal e ativa o sininho. E é isso aí, gente! Beijo! Tchau, tchau!